Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Em todo o país estão sendo realizadas várias atividades para marcar esta data. O repórter Dimas Soldi acompanhou a movimentação no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e traz as informações para a gente. O Brasil tem quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. As maiores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste, onde cerca de 30% das crianças e adolescentes estão nessa situação. Em números absolutos, em São Paulo, tem mais crianças trabalhando. São 314 mil. O estado é seguido por Minas Gerais, Bahia e Maranhão. As principais ocupações são agricultura, pecuária e comércio. Aqui em São Paulo, acontece uma ação de conscientização, com diversas atividades para crianças da rede municipal. Todos os anos, o Ministério Público do Trabalho recebe cerca de 4 mil denúncias, que podem ser feitas pelo Disque 100, de qualquer lugar do país. Dimas Soldi, de São Paulo, para o governo Agora. Estão abertas até esta sexta-feira, dia 14, as inscrições para o programa Universidade para Todos. São quase 170 mil bolsas de estudo em mais de mil instituições particulares de ensino superior. O resultado da primeira chamada sai no dia 18 de junho. Heitor está no terceiro semestre de publicidade e propaganda de uma universidade particular de Brasília. Ele conseguiu uma vaga pelo programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. No início de 2018, eu descobri que eu não passei na UNB, pelo Sisu, pela nota de corte. E aí eu me inscrevi pelo ProUni, descobri que tinha como fazer e tal. Me inscrevi tanto para a vaga de 100% quanto a de 50%. E aí acabei que eu passei em primeiro lugar na vaga de 50% de bolsa. Desde que foi criado, o ProUni já atendeu quase 2 milhões e meio de estudantes. E agora mais gente vai ter a oportunidade de tentar uma bolsa. As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Para participar, o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter tirado pelo menos 450 pontos no Enem de 2018. Além disso, não pode ter zerado a prova de redação. A gente acredita que tem mais gente buscando ensino superior agora no segundo semestre. Então a gente acredita num aumento também de inscrições para o ProUni. Depois é só torcer e fazer como o Heitor, que não só está na faculdade, como já pensa em alçar voos mais altos. Eu vou fazer um intercâmbio em Londres, vou passar um tempo lá estudando empreendedorismo e mídias digitais, que é a minha área, que eu faço publicidade. Então eu estou bem feliz. Já os estudantes selecionados na chamada regular do Sisu, o sistema de seleção unificada, já podem fazer a matrícula a partir de hoje. O prazo vai até o dia 17. Outras informações no site sisu.mec.gov.br E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.